Terça, quarta, quinta. O que você vai fazer? Espera um pouco. Segunda, terça, oito, nove. É sexta-feira. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sexta-feira que vem agora é feriado. Do que? Não sei, mas o que é nove de julho? É dia dos acabados. É feriado. Ai, que bom. Você vai estar de folga? Você vai estar de folga? Você vai estar de folga? Não sei, Caio. Vamos pescar. Não, eu não vou mais pescar. Nem traio tenho mais. Eu levo. Vamos. Quer concorrer no milhão de reais? É isso mesmo. Um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe. Clica no link do nosso perfil e participe. Clica no link do nosso perfil. vamos ver dahiato. Vamos alongar aqui. Vamos ali.